Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos abordar sobre o sumo sacerdote e o sacerdote, a saúde deles e o aspecto físico dos sacerdotes. Será que eles podiam ter qualquer estatura? E com defeitos causados por acidentes ou defeitos de nascença? Será que permitia isso? E o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso, já que hoje nós somos o sacerdote real? É sobre tudo isso e muito mais que iremos estudar nesse vídeo. Então, assista até o final e já deixe seu comentário. Diz assim o texto bíblico de Levítico Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Fala a Arão, dizendo Ninguém da tua semente, nas tuas gerações em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade, se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, Ou de membros demasiadamente cumpridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcundo, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Os sacerdotes desqualificados não deixavam de ser sacerdote, não. Porém, o serviço deles ficava limitado. Aqueles que tivessem defeitos físicos, não podiam envolver-se nos sacrifícios diários, nos sacrifícios normais que tinham, né? Embora eles tivessem o direito à sua porção do sacrifício. Então, vimos aqui que os sacerdotes precisavam ter uma saúde perfeita e o completo domínio do seu corpo e mente. E não vai pensando aí que a Bíblia faz exclusão dos deficientes, não. A gente tem que entender que, da mesma maneira que os sacrifícios cujos animais não podiam apresentar defeito algum, assim também os sacerdotes, eles também não podiam ter incapacidades físicas. Tanto o sacrifício quanto o sacerdote, eles deveriam ser perfeitos. Não deveria ter nenhum defeito e sem doença. Mas, por que será isso? Preste atenção aqui. Porque os sacerdotes, eles deveriam tipificar, isto é, eles deveriam apontar para a perfeição de Cristo. O sacrifício e o sacerdote perfeito. Porque a lei constitui sumo-sacerdote a homens fracos. Mas, a palavra do juramento que veio depois da lei, constitui ao filho perfeito para sempre. Você sabe qual outra lição que Deus está nos ensinando aqui, nessa passagem de Levítico? Aprendemos que essas deficiências não desclassificavam moralmente os seus portadores. Isso fica claro no texto bíblico, porque eles poderiam também participar da mesa do Senhor. É o que nos ensina o versículo que eu vou ler para vocês agora. Então, o sacerdote com essas deficiências não seriam excluídos do sacerdócio, da família sacerdotal, não. Eles poderiam participar, sim, do sustento que o próprio Senhor provera para a família sacerdotal. Agora, vamos ver um pouco da história bíblica. Lá na época dos patriarcas, cada chefe de família era um sacerdote daquela casa. Um pouco mais à frente, na história, depois da saída do Egito, no Êxodo, Deus prometeu a Moisés que todos os membros individuais da nação de Israel se tornariam sacerdotes, conforme o versículo que eu irei ler agora. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Evidentemente, essa promessa não pôde ser cumprida devido à desobediência e também à carnalidade deles. Então, o sacerdócio ficou para quem? Ficou para uma única tribo, a tribo de Levi. A limitação do sacerdócio à tribo de Levi preservou, mesmo que de forma bem inferior, o conceito e a função do sacerdócio no meio do povo de Israel. Temos aqui também no canal um vídeo falando mais detalhadamente sobre os levitas. Então, confira a definição. Então, lá no Novo Testamento, no Novo Testamento em diante, até os novos dias, através de Cristo cumpriu-se essa promessa. Não mediante as obras e méritos humanos não, mas sim pela livre graça divina, O que é interessante é que em nenhum momento lá do Antigo Testamento, todos os homens levitas foram sacerdotes não. Porém, em Cristo Jesus, todos nós, todos os salvos em Cristo Jesus, se tornam sacerdotes. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então, todo cristão que é um servo de Deus, é um sacerdote do Senhor. É um sacerdote do Altíssimo Deus, e por isso, deve ter a sua vida de santidade no seu relacionamento com as outras pessoas. Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como acabamos de aprender agora, cada crente, cada salvo em Cristo, é um sacerdote e tem acesso ao trono da graça a qualquer instante. E se somos sacerdotes do Deus Altíssimo, a nossa conduta diária deve ser irrepreensível. E essa é uma verdade válida para todo cristão, de qualquer época. Deus exige que nós vivamos vidas totalmente santas, não apenas de aparência, mas com o nosso interior transformado. O livro de Levítico nos ensina que todos aqueles que servem a Deus devem ser santos, ou seja, separados, devem ser perfeitos para com o Criador. E ser-me eis santos, porque eu, o Senhor, sou o Santo. E fica aqui a dica, essa vida santa só é possível através de quem? Através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Como você já deve saber, a responsabilidade vem através de privilégio, e é um privilégio servir ao Senhor. Então, devemos viver de acordo com essa responsabilidade. Ou então, você e eu seremos uma vergonha para a obra de Cristo. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todo o sempre. Amém. Por hoje é só. Até mais.